A gente, você vai ver esse vídeo, a gente não sabe ainda quanto foi o jogo Mas Deus quiser, Batata, você tá editando esse vídeo E você tá na final da Libertadores Nossa, cara Sabe, rapaziada, tamo chegando Tamo chegando aí, ó, tamo equipado, hein Fala, Pepe, como é que tá a exploração? Não sei, mano, não sei se tá ouvido Tamo armazenado, hein Quero ficar vivo a tela do jogo Tá foda, hein, rapaziada, mas vamos cobrir tudo aí pra vocês Se inscreve no canal Bora, bora, bora Tá certinho? Só acender aqui em cima? Acende, acende, Pepe Acende a bomba Acende, Pepe, acende, Alan Faz a festa, Alan, pra nós Tamo chegando, Pepe A caravana, hein Que lindo, hein, rapaziada Inacreditável O que a torcida do Palmeiras tá fazendo hoje Vamos ter que atravessar, né, mano? Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Viva o Palmeiras Viva o Palmeiras da nossa vida Vamos ganhar o Porto Vamos ganhar o Porto Oh, vamos ganhar o Porto Vamos ganhar o Porto Vamos ganhar o Porto Meu Deus do meu, meu Deus do meu, meu Deus do meu, meu Deus do meu. Amém. O túnel todo com gente, hein rapaziada. Muita gente, muita, muita. Aí rapaziada, aqui ó, Vida Marquês de São Vicente. Aqui começa o viaduto. Viaduto lotado, hein rapaziada. Forrado de gente, viaduto. Muita gente mesmo, rapaziada. Não esperava tudo isso de gente. 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 É o foco, caralho! Não esperava tudo isso de gente. Não esperava tudo isso de gente. Vamos, caralho! Vamos! Vamos, caralho! Vamos! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.